Estamos chegando no lançamento do IFC 25 e todo fã de Modo Carreira tem aquela pulga atrás da orelha em querer descobrir qual é o melhor time para começar o Modo Carreira. E é por isso que hoje eu estou aqui para te ajudar a responder essa pergunta porque nós veremos a lista dos melhores times para Modo Carreira no IFC 25. Essa lista vai ser dividida por ligas e em cada liga eu vou trazer para vocês um time com um nível de desafio mais básico, ou seja, mais simples assim, digamos, de treinar. Um desafio médio, tá? Então vai ser um pouco mais complicado para você conseguir resolver a vida daquele time e levar ele até as glórias. E um desafio difícil, que aí é para os hardcore, para a galera que quer realmente uma dificuldade grande dentro do Modo Carreira e que tem mais paciência também para desenvolver o clube. Então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e vem comigo e vamos nessa porque está no ar mais um vídeo do Canal dos Boleiros. E antes de mais nada, galera, quero avisar você que o canal está com uma parceria com a Centauro, uma das maiores lojas de produtos esportivos da América Latina. Lá você encontra desde chuteira até tênis, bola, camisa, bermuda, roupa de academia, bicicleta, suplemento e por aí vai. Usando o meu cupom CDB10, está aparecendo aí, em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro você ganha 10% de desconto, contando que não tem uma promoção por cima. E detalhe, eu vou deixar na descrição aí links de produtos que eu separei para vocês darem uma olhada, alguns deles inclusive estão em promoção. E fazendo a tua compra usando esse meu link você vai estar me ajudando. Então dá uma conferida, usa o meu cupom se for um produto vendido e entregue por eles e entra pelo meu link aí, que comprando pelo meu link você vai estar ajudando aqui muito o canal também. Dá uma olhada que a Centauro tem muita coisa massa, eu recomendo demais. E aí, boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na área. Eu sou o Oziel e seja muitíssimo bem-vindo a mais um vídeo por aqui. A gente já vai começar então a falar da tão esperada Premier League, a principal liga do futebol mundial, a liga com mais mídia, a queridinha. E vamos começar falando sobre o desafio básico. Eu não vou colocar nessas listas, pessoal, os times assim, os super times, né? Então, por exemplo, na Premier League eu não vou colocar um Manchester City, um Liverpool da vida. A gente vai colocar aí, já nesse desafio básico, times que não são os top do top na sua liga. Começando pelo Chelsea, tá? Que tem um desafio e tanto, já que o Chelsea mudou muito o elenco nos últimos anos e é consideravelmente um time mais fraco do que os demais times do Big Six. A questão é, o Chelsea é um time interessante para a maior carreira, porque tem muitos jovens contratados no elenco, é um dos maiores elencos do mundo, né? Muito jogador. Então você vai conseguir ter aí uma margem de evolução interna dentro do clube bem interessante. O segundo time da Premier League com nível básico é o Newcastle. Newcastle é um time que vem se estruturando cada vez mais e vem trazendo jogadores muito interessantes para o seu elenco. Nessa temporada, inclusive, vão com tudo em busca de uma vaga na próxima Champions League e você pode fazer com que eles continuem esse crescimento, inclusive com um aportezinho financeiro grande, né? Vindo dos Emirados Árabes. O terceiro clube é o Tottenham, que tem a sina de não vencer títulos. Apesar de ele fazer parte, vamos botar aqui entre aspas, né? Vamos combinar. Do Big Six, porque o time não ganha nada, acho que há mais de 10 anos, o Tottenham vem de técnico novo, vai tentar quebrar essa escrita, mas eu confesso para vocês que nessa temporada não existe uma expectativa tão alta assim em cima deles, não. De repente você consegue surpreender e fazer com que os caras finalmente consigam ser mais protagonistas nacionalmente, aí de novo, né? Depois de tanto tempo. E quem sabe até deslumbrar aí a Europa. Como desafio médio, a gente tem aí um time gigantesco, já campeão de Champions League e que vem começando aí um processo de reconstrução. Estou falando do Aston Villa, tá? Que vem um time muito interessante para essa temporada, estão classificados para a Liga dos Campeões e é um time bastante competitivo. Outro time que está de volta, um queridinho também da galera, é o Lester City. Estava na segunda divisão, volta até a Premier League nessa temporada, tem alguns jogadores icônicos como, por exemplo, o Vardy ainda por lá, né? E é um time bastante carismático, né? Além de também, recentemente, ter tido aquela história toda de ter sido campeão inglês e tal. Quem sabe você não consegue fazer com que as glórias estejam de volta e até superem aí o último ciclo de vitórias do Lester City. O terceiro time desse nível médio é o Everton da Inglaterra, obviamente, né? Porque a gente está falando da Premier League. E um detalhe do Everton que eu gostaria de trazer é que o Everton é um time que era muito grande até algumas décadas atrás, tá? E ele, inclusive, brigava palma a palma com o seu grande rival, que é o Liverpool, cara. E o problema é, o Liverpool continuou ganhando muita coisa e o Everton ficou bastante para trás e está até ameaçado de rebaixamento aí na última temporada. Então, o Everton tem toda essa questão do ego por trás também de você assumir um time que tem como maior rival um doso ou talvez o maior gigante da Inglaterra. Entrando no desafio difícil agora, que são times um pouquinho mais complicados. A gente tem um outro campeão de Champions, que é o Nodhan Forest, tá? Um time que está na primeira divisão, conseguiu se segurar na temporada passada, tem um elenco interessante até com alguns brasileiros, mas que está muito longe do nível dos principais times aí da Inglaterra. E você pode tentar resgatar aí a história desse clube e fazer com que ele volte realmente ao topo da Europa. Assim como o Leeds, que é time que já conseguiu três campeonatos ingleses e é vice-campeão de Champions, mas que há muito tempo não vem conseguindo se destacar aí no futebol inglês e vem sendo aquele clube gangorra, né? Sobe e desce, sobe e desce. E está, inclusive, agora na segunda divisão. Então você pode pegar eles e tentar fazer com que o Leeds chegue a uma estabilidade e busque novamente ser um protagonista juntamente com ele. Na segunda divisão também tem o Sunderland, que é um time com história parecida, um time já campeão inglês, é um time de muita tradição, mas que há um certo tempo caiu e não está conseguindo se reerguer e você pode ser o cara a fazer isso. Entrando agora na terceira divisão da Inglaterra, a gente tem o tão hypado Rexhan, né, velho? Rexhan é um time que pertence ao Ryan Reynolds, ou ele é um dos acionistas, digamos assim, do time, que é o cara do Deadpool, né? E eles estão com o projeto de fazer esse time chegar até a primeira divisão, tem até seriado por trás disso. E a questão é, a gente acompanha assim de longe a história do Rexhan, mas os caras já saíram da quinta para a quarta, da quarta para a terceira e estão brigando pela liderança da terceira divisão. Então a reconstrução é real, tá? O Rexhan é um time que pode pintar na Premier League nos próximos anos e você pode fazer parte dessa história também jogando com eles no modo carreira. Eles estão na terceira divisão nesse momento. E um time que já chegou a beliscar a quarta divisão, que eu cresci vendo esse time na primeira divisão sendo, eu não vou dizer que um protagonista, mas um time importante na Inglaterra, mas os caras decaíram demais nos últimos anos e praticamente não são sombra do que eles já foram, é o Portsmouth. É um time bastante tradicional lá na Inglaterra, um time com uma torcida bem considerável, inclusive, e que já passou por lá vários jogadores interessantes e no passado eles tiveram algumas glórias. Só que, mesmo eles já tendo vencido dois campeonatos ingleses, isso não foi suficiente de deixar o time cair numa draga, bicho. A coisa tá feia por lá. Eles estão em um processo de reconstrução e já conseguiram voltar até a segunda divisão. Mas não vai ser fácil por lá você conseguir recuperar esse aqui. Entramos agora na La Liga, o campeonato espanhol. E a gente tem como desafio mais básico o Girona. Fez uma temporada surpreendente na temporada passada, mas a gente pôde ver que eles têm e tinham, na verdade, um time muito bom, né, cara? Mas o Girona perdeu muito o jogador. Então vai ser um desafio bem interessante também você conseguir continuar aí, fazendo com que esse time continue sendo um protagonista lá no futebol espanhol. Vale lembrar que no modo carreira com o Girona você pode dar uma brincada no sentido desse time pertencer ao grupo City. Então, em tese, você teria um pouco mais de facilidade de trazer jogadores, por exemplo, do City pra lá ou de outros times que pertencem ao grupo, né? Outro time também com desafio básico ali na La Liga, a gente pode citar aqui o Valencia também, tá? O Valencia que é um time que é muito tradicional, já venceu campeonatos lá na Espanha até recentemente, mas é um time que vem tendo vários desinvestimentos, tá? O time do Valencia esse ano é bem inferior ao Valencia de uns 4 anos atrás. Então é um time que você vai ter uma dificuldadezinha pra conseguir reerguer aí. Outro time com desafio mais básico, esse daqui eu acho até que é o mais forte desses três, a gente tá falando da Real Sociedad, que tá tendo seu lugar ao sol nos últimos anos, vem fazendo elencos bem consistentes, tem alguns jogadores bastante interessantes no seu elenco, como, por exemplo, o Yazaba e o Takefusa Kubo, venceram Copa recentemente lá na Espanha, e seria interessante você conseguir fazer com que a torcida da Real Sociedad pudesse deslumbrar realmente um título de La Liga, né, cara? Quem sabe você consegue fazer isso. Entramos agora então no desafio médio, então já é um pouquinho mais complicado aqui a situação. Começando pelo Real Betis, que é um time que em duas décadas atrás vinha fazendo bastante sucesso, conseguiu o título espanhol, é um time interessante, mas, apesar de ter vencido uma Copa do Rei recente, o elenco do Betis não é tão forte assim. Então neles você vai penar um pouquinho mais para conseguir criar um time mais vencedor, deve demorar um pouco mais de tempo. Assim como também a gente pode citar o Vidya Real, o Vidya Real que fez campanhas históricas em Champions League, inclusive, pouco tempo atrás, porém o time daquela época deu uma desmanchada, e você vai ter sim uma dificuldade grande para fazer com que o Submarino Amarelo volte a ser um protagonista, tá? O Vidya Real tem uma história um pouco diferente desses outros dois, porque ele não é um time com tanta história assim, então ele é um time mais emergente. Agora que eles estão começando a se destacar mais no cenário nacional e internacional, inclusive vencendo a Europa League recentemente. Um outro time que a gente pode dizer que esse é o dono da Europa, né, em certo ponto, é o Sevilla, cara. A gente já se acostumou a ver o Sevilla vencer Liga Europa, né? O time é muito copeiro, porém, o Sevilla vem talvez com o seu pior elenco nos últimos 10 anos, se duvidar, cara. Não é um time tão forte, não. Vem brigando lá nas posições mais inferiores, inclusive da La Liga, e é um time que vai demandar uma dificuldadezinha grande aí, tá? Para você conseguir recuperar esse elenco. Porém, eu ainda coloco no desafio ali médio, porque vocês vão ver que os difíceis aqui na Espanha são difíceis mesmo, tá? Primeiro porque a gente vai começar, talvez, com o time mais forte de todos até aqui, do Campeonato Espanhol, tá? Ou talvez até do vídeo até o momento, porque a gente está falando do fortíssimo Atlético Bilbao. Time que tem, por exemplo, Nick Williams e Nac Williams no seu elenco. Um time muito organizado, está muito bom, muito bom mesmo. Não é ator que venceu também Copa recentemente, está sempre brigando ali pelas cabeças do Campeonato Espanhol nos últimos anos. O problema é, o Atlético Bilbao, para quem não está muito por dentro, ele tem uma regrinha na vida real, isso é real, tá? Que eles não podem contratar jogadores que não façam parte do País Basco, que é uma região de dentro da Espanha. Então, se você for fazer um modo carreira lá, e a respeitar essa regra, meu amigo, vai ser realmente um modo carreira muito difícil. Porque, convenhamos, né? A gente meio que já tem os melhores jogadores já atuando ou lá, ou também na Real Sociedad, que também tem aí jogadores do País Basco, eles também são do País Basco. Então, você vai ter uma quantidade extremamente limitada de jogadores para contratar se você for obedecer essa regrinha aí com o Atlético Bilbao. Por isso, eu coloco ele ali no nível difícil, porque, apesar de ele já ser um time bom, mas para você subir bastante o nível dele vai ser difícil, cara. Não vai ser uma missão muito tranquila, não. O outro time de nível difícil aqui que eu queria trazer da primeira divisão, tá? É o Espanhol. Lembra da história do Everton? Pois é, o Espanhol é bem parecido, porque o Espanhol é um time que também tem um grande rival, que é muito mais forte, muito mais poderoso, que é o Barcelona. O Espanhol é o segundo time lá da Catalunha. Então, você vai ter toda essa questão por trás também no seu modo carreira de ter que tentar alcançar o primo rico, digamos assim, da sua cidade. Então, o Espanhol é um time bastante desafiador também por isso. E, claro, também é um time com orçamento bem limitado, tá? É um time com um elenco bem mais fraco do que os demais, até porque vem da segunda divisão, né? Subiram agora recentemente, depois de nunca ter caído. Então, vai ser um desafio e tanto para você. E, para fechar, a gente tem times da segunda divisão também nesse desafio mais difícil, que são o Deportivo La Corunha, campeão espanhol 25 anos atrás e que agora vai para a segunda divisão depois de ter caído até para a terceira, tá? Mas eles estão se recuperando da crise e voltando aos pouquinhos. E o outro time é o Real Zaragoza, que é um dos maiores vencedores de Copa da Espanha, tá? Ele tem seis títulos da competição, mas, nesse momento, está na segunda divisão. Vive um drama o Zaragoza, mas você pode tentar resgatar aí e trazer o time de volta ao protagonismo. Quem sabe para ganhar mais uma Copa e ganhar pela primeira vez uma Liga, cara? Eles nunca foram campeões nacionais do campeonato. Chegamos agora em um dos campeonatos que eu mais estou curtindo assistir nos últimos anos. Eu estou falando do campeonato alemão, velho. E é muito legal fazer uma carreira na Alemanha também, tá? A gente vai começar com o nível básico. Aqui eu vou dar uma esticadinha, tá? Porque, convenhamos, na Alemanha a gente tem um time que se sobressaia ao resto em termos de nível de elenco e investimento. Esse time é o Bayern de Munique. Então, para mim, já seria um desafio interessante você começar ali no Borussia Dortmund, porque é um time consideravelmente forte. É finalista de Liga dos Campeões, inclusive. Porém, é um time que ainda está longe do nível de investimento do Bayern, né? É um desafio já para o time tentar vencer por lá também. O Borussia aqui agora está sem o Reus, né? O seu grande nome. E é um time bem equilibrado. O Borussia eu acho que é um time forte, bem interessante. Mas que para o contexto alemão vai ser interessante você fazer um modo de carreira com ele sim. Claro, com o nível mais simples, né? Ali. Junto a ele a gente tem, claro, o Bay Leverkusen. Eu não vou me estender muito a falar do Dortmund e nem do Leverkusen, porque são times mais hypados. Então vocês já sabem quais são, né? O Leverkusen tem talvez o melhor time de sua história e é um time que ficou conhecido. Olha só, isso aqui é interessante. Por ser muito vice, cara. Eles nunca tinham vencido um campeonato, nunca tinham vencido uma Copa e nunca venceram uma Champions. Mas eles já foram vice de tudo, velho. Várias vezes. Então, agora o Leverkusen finalmente, né, cara? Ele perdeu essa peste de vice porque venceu a Copa, venceu a Liga. E aí, se você for assumir eles agora, a meta é com os Coringas do Xabi Alonso você tentar vencer a Champions também, né, velho? E eu vou dizer, tem time pra isso, tá? Um time bem encaixado, muito interessante e vai dar aí um modo carreira certeza bem divertido. Só que com aquela visão, assim, mais de ganhar a Europa, de fato, né? E desbancar novamente o Bayern jogando em casa. Entramos, então, no desafio médio. Aqui a gente já tem umas histórias mais interessantes porque no desafio médio a gente tem o tradicionalíssimo Stuttgart que montou um time interessantíssimo pra última temporada. Foram vice-campeões da Bundesliga e talvez também aí a gente pode dizer que tem o melhor Stuttgart dos últimos anos, tá? Não da história dessa vez, mas talvez da última década não seria exagero dizer. Tem vários jogadores interessantes, conseguiram segurar alguns, outros foram vendidos, tá aí um período, querendo ou não, de reconstrução, mas vai disputar a Champions, tem um time bem competitivo e pode render aí um modo carreira bastante divertido. Outro time também que a galera gosta bastante pelo contexto, é um time que tem uma cidade bacana, um estádio legal e que fez recentemente uma temporada bem interessante, mas não foi a última, foi a penúltima, é o União Berlim. Eles acabaram conseguindo uma vaga na Champions, mas acabou que a coisa não rolou, tá? E o União Berlim ficou pegando pra não cair na última temporada, mas se salvou. E tá na Bundesliga ainda, tá na primeira divisão. Quem sabe você não consegue fazer com que o time tenha uma nova temporada fantástica e histórica com o seu elenco. Vai ter que melhorar bastante, porque aquele time lá que tinha conseguido uma grande temporada já se desfez bastante, né? Eu acho que o União Berlim foi muito ruim na janela de transferência deles, inclusive, trouxe muito velho e por aí vai. Porém, você pode mudar essa história. E um terceiro time que esse também eu vi que foram muitos pedidos de vocês, eu venho vendo aí em vídeos que eu pergunto, né? Quem é que você quer fazer, o motocarreira e tal. A galera se cita demais que é o São Paulo, cara. Um time que tá na primeira divisão da Alemanha e que chama bastante atenção porque eles são bem engajados politicamente, defendem várias causas e muita gente se identifica com isso. Por isso, fica aí a menção também a ele porque é um time mais fraco, né? Mas tem toda uma história por trás, uma torcida muito engajada também e vale a pena de repente se você curte aí, até por essa questão política, né? Dar uma chance ao São Paulo de fazer com que eles se tornem maiores protagonistas também dentro de campo. Chegamos então no desafio difícil e eu acho que na Alemanha é um dos mais legais, cara. Porque a gente tem o trio aí, parada dura, como desafio difícil, cara. Por quê? São times gigantes, são times de massa, são times muito reconhecidos mundialmente, mas que meu amigo, é vicha atrás de Eita, a coisa tá muito feia pra eles. O primeiro deles é o gigantesco Hamburgo. O campeão de Champions que nunca havia sido rebaixado foi e não voltou mais. E tá na segunda divisão até agora com muitas dificuldades. Então você pode fazer com que o Hamburgo volte ao protagonismo da primeira divisão e tente, quem sabe, até surpreender o mundo todo fazendo novas campanhas históricas não só nacional, mas internacionalmente. O segundo time é o Reta Berlim. Duas vezes campeão alemão, duas vezes campeão de Copa e um time que já tinha se acostumado a estar aí entre os protagonistas nas últimas temporadas. Também caiu e tá passando por maus lençóis na segunda divisão. Pode ser mais uma oportunidade de você resgatar aí também um grande alemão. E o terceiro deles é um dos maiores campeões alemães aí. Tô falando do Schalke 04, um time que também teve aí grandes momentos de protagonismo recente, tá? Conseguindo aí fazer boas campanhas de Champions, fazendo aí briga por título na Bundesliga recentemente. venceu o Copa aí na última década, mas a coisa tá feia pelo Schalke também. Os caras foram rebaixados e não conseguiram retornar ainda. Então, esse trio é muito interessante, cara. São três gigantes jogando a segunda divisão e convenhamos também jogando assim sem tantas perspectivas, tá? Porque eles bateram a segunda e até agora não tão conseguindo se resgatar de lá. Você pode fazer com que um deles saia de lá e volte aonde merecia estar pela sua história. Entramos agora na Série A. O campeonato italiano, meu amigo. E como desafio básico a gente vai citar aqui a Roma, cara, que é um time bem tradicional, mas é um time que nunca foi campeão europeu de primeiro escalão. Inclusive, foi uma festa gigantesca quando eles venceram a Conference League, né? Com Mourinho e por aí vai. Foi o primeiro título europeu deles. Então, é interessante você tentar fazer com que a Roma consiga vislumbrar aí, quem sabe, uma Europa League e busque, claro, a tão sonhada Champions que eles não conseguem sonhar desde o tempo do Tote, né? A Roma é um time que ele é mais tradicional em termos, assim, de fama do que em termos de feitos, tá? Não é um time que tenha tantos títulos, não é um time que fez tantas campanhas incríveis, mas é um time muito querido e muito famoso também. Então, você pode tentar elevar um pouquinho o nível. A gente vai chegando agora para um time que esse sim é famoso em fama, é famoso em título, é o segundo maior campeão de Champions League, mas que não vem, vem aí bem cambaleante no campeonato italiano e você pode tentar colocar uma rédia nele. Estou falando do Milan, só que aí eu vou subir um asterisco do Milan, tá? O Milan do FC 25 ele não vem licenciado, então você vai ter os jogadores no Milan certos, mas você não vai ter logotipo oficial e nem vai ter uniforme oficial, tá? Pelo menos no jogo normal, no jogo padrão. Então, isso pode perder um pouquinho a imersão, eu vou deixar ele como uma menção honrosa, eu não vou nem falar muito, discorrer muito sobre ele, porque vocês já sabem quem é o Milan, né? Mas enfim, se você for jogar com ele, tem que saber disso, porém, é um time interessante para fazer um modo carreira, porque a gente que cresceu ali vendo o Milan ser campeão de tudo, não se acostuma de fato com o time não sendo um protagonista, né? Sendo ali uma terceira força na Itália, quarta força às vezes. Chegamos agora para o desafio médio, e aí a gente tem três times muito interessantes, cara. O primeiro deles é a atual campeã da Europa League que desbancou o Leverkusen, meteu uma sola no Leverkusen, né, cara? Estou falando da Atalanta. E um detalhe interessante é que a Atalanta não perdeu muitos jogadores aí, mesmo tendo sido um time que se destacou na Europa na última temporada, tá? Então é um elenco ainda bastante competitivo e que tem uma margem de evolução muito grande para o futuro. Pode ser um modo carreira bastante interessante. O próximo time da lista também conseguiu fazer isso meio que aos trancos e barrancos, porque a gente está falando do Napoli, que fez uma campanha histórica recentemente sendo campeão italiano. Porém, apesar de ter mantido a base do time, o time veio bastante conturbado, inclusive com a saída agora do Osenheim, e a chegada do Lukaku, é um time que vem passando por muitas mudanças e não é um time que transparece tanta confiança assim para a temporada, tá? Então você vai ter talvez um clima um pouco mais hostil e mais desafiador dentro do Napoli, porém um elenco num nível praticamente dos melhores aí da Itália, tá? Isso aí não dá para negar. E o terceiro time aqui desse desafio mais médio, digamos assim, é um time emergente que fez uma baita temporada passada aí, conseguiu uma vaga na Liga dos Campeões e que agora sem o seu técnico que era o Thiago Mota, vai tentar aí fazer história mais uma vez agora na competição internacional e também novamente no Campeonato Nacional estou falando do Bolonha, tá? Que é um time aí não se enganem. Muitíssimo interessante para a Modo Carreira, principalmente porque eles trabalham com um elenco jovem e em bastante desenvolvimento. Então você vai achar alguns jogadores lá para o Modo Carreira que vão ser muito úteis no longo prazo. Abrindo agora o desafio difícil no futebol italiano, a gente tem a Viola, Fiorentina que é um time que se acostumou a estar aí entre os que mais estão aí protagonizando boas disputas no campeonato recente mas não são tão acostumados assim a vencer títulos recentes. O último inclusive foi em 2001 então você pode fazer com que a Fiorentina que tem um time bem interessante até, tá? Consiga aí reverter essa situação e volte ao topo do futebol italiano. Além dela a gente tem também o Parma, meus amigos. É o time aí conhecido porque foi o time que formou o Buffon e ele se aposentou por lá e o Parma é um time bem interessante, tá? Inclusive no tempo do Buffon campeões de Copa é um time que também venceu o Copa da UEFA a antiga Europa League duas vezes inclusive e tem três Copas nacionais. Então é um time tradicional é um time que tem aí ídolos então você pode de repente fazer com que o Parma vislumbre aí seu primeiro título nacional que já seria histórico para um modo carreira por lá. A gente vai citar então agora da segunda divisão da Itália também, tá? É a Sampdoria time que já foi campeão italiano é um time bastante tradicional está na segunda divisão sem tantas perspectivas assim. Você pode fazer com que a Sampdoria volte a ser aí uma protagonista também no futebol nacional onde ela já tem quatro títulos de Copa e um título de campeonato da primeira divisão, tá? Entramos agora então na Ligue 1 o campeonato francês. Eu vou tirar o PSG de jogo, tá? Como vocês sabem o PSG é um desafio interessante se você quiser ganhar uma Champions, né? Mas lá dentro não tem muito o que fazer, né? É um time muito apelão. Então a gente vai começar com um desafio básico aqui com Monaco um dos maiores campeões franceses com oito taças e um dos poucos times franceses que já chegaram na final de Champions. Hoje eles têm um time bastante competitivo com muitos jogadores interessantes, tá, pessoal? Conhecidos aí do modo carreira, inclusive como por exemplo Balogun, Golovan, Minamino, Embolô, Zacaria. É um time interessante. Então você vai ter aí um clube em mãos que você vai conseguir desenvolver bem, vai ver vários rostinhos conhecidos por lá pra quem joga modo carreira e que tem um potencial interessante pra tentar desbancar o Paris. O outro time é o Lyon, cara. Sim! O Lyon que a gente tanto conhece aqui no futebol brasileiro porque ele é do mesmo dono do Botafogo, né? O John Textor. Então o Lyon tem vários jogadores que vêm do futebol brasileiro, é um time que costuma contratar brasileiros também e é um time que tem dinheiro, né? Apesar de ele ter passado por algumas crises, digamos assim, por conta do fair play financeiro lá recentemente. Mas é um time que vai trazer aí um desafio interessante pra âmbito internacional, né? Mas é um time que é tradicional, já venceu vários campeonatos franceses. Pra dentro da França, eu diria que é uma das três forças lá da França no momento. É um time bem competitivo. Aí a gente entra no desafio médio que vai trazer aí dois times, um deles mais emergente e outro um dos gigantes franceses. O mais emergente é o Lille, que é um time que vem fazendo boas campanhas no futebol francês nos últimos anos, mas é um time que tem um elenco mais limitado. Então, pra você conseguir fazer o Lille se sobressair, a gente teria que ter um upgrade nesses jogadores deles porque é um time interessante, mas que precisa de muitas melhorias. O Lille é um time quatro vezes campeão francês, ganhou em 2021, já com esse Super PSG aí, inclusive, seis vezes campeão de Copa e que tá crescendo. Então, você pode continuar aí esse crescimento deles e tentar expandir pra um crescimento internacional também. Coisa que o Olympique de Marseille também já conseguiu. Afinal, esse próximo time da lista é o único francês campeão internacional, venceram aí uma Liga dos Campeões em 1993. Campeão internacional de Champions, no caso, né, cara? O Marseille também é um dos maiores campeões franceses com nove títulos e tem dez Copas da França. Há quem diga que eles são os maiores da França, tá? Junto ali com uns outros dois, mais ou menos. Brigam bastante com o PSG porque, querendo ou não, é uma dinastia gigante recente aí, mas o Marseille é um time muito respeitado em nível de influência. E esse seria o grande desafio em um modo carreira por lá, fazer com que eles voltem aos tempos áureos e consigam ameaçar o Paris Saint-Germain na França e também consigam brigar novamente por título de Liga dos Campeões. Aí a gente entra no nível difícil aqui da Ligue 1, cara. Coisa complicada. E o primeiro time, ele tem uma característica muito parecida com o Marseille porque ele é multicampeão, já venceu aí dez campeonatos franceses, se não me engano, é o segundo maior vencedor. E ele também é um time que já foi para a final de Champions, é um time grande, tá? Um time bem grande. O problema é que diferente do Marseille, o último grande troféu do nosso querido Saint-Etienne foi há mais de 40 anos. Então é um time que está bem adormecido, tá, pessoal? Por isso você vai ter um trabalho maior, o elenco é bem mais limitado, é um time mais fraco, mas é um time de primeira divisão, né? O Saint-Etienne é um time aí com uma torcida fantástica, mas que vai te desafiar bastante em um modo carreira, por isso que ele está aqui no desafio mais difícil. Mais complicado do que ele em todos os sentidos, é só o último time aqui dessa lista da Ligue 1, que é o Paris FC. Isso porque eles não têm o título, eles não têm a fama, eles não têm o protagonismo, mas eles têm um povo. O Paris FC é como se fosse um segundo time ali na cidade de Paris, né? E ele tem, querendo ou não, o PSG como seu grande rival, cara. Então você vai ter um drama pela frente, porque você vai ter um time fraco, um time pobre, mas um time que tem um primo talvez o mais rico da Europa, ou um dos, né? E você vai ter que remar muito para sair da segunda divisão primeiro, né? E é um time que não tem tanta tradição, não tem títulos aí de expressão. Então, cara, esse é o desafio mais difícil lá na França, mas é bem curioso também. E entra naquele balaio de times, né? Que a gente colocou aqui, Everton espanhol, e agora o Paris FC, cada vez mais difícil, né? Mas são os times com primos ricos que vivem em drama. Mas aí não dá nem para comparar, né? Esse é bem maior o drama. Liga de Portugal para os meus amigos portugueses aí também. Vou tirar já de campo aí Benfica e Porto, né? A gente já sabe, são dois times gigantes em Portugal e que vão brigar também aí se você for fazer um modo carreira para tentar voltar a vencer uma Champions. Então eu vou colocar aqui como desafio base o Sporting, cara, porque é o único do trio Parada Dura aí de Portugal que não tem Champions e é um time que tem menos títulos nacionais do que os demais. Como o Sporting vem com um time bem interessante aí nessa temporada, então não vai ser um modo carreira tão desafiador assim a nível nacional, né? Você vai ter aí um time forte em mãos para o Campeonato Português. Só que realmente o grande desafio vai ser você conseguir fazer o Sporting vencer uma Liga dos Campeões que para isso é bem complicado ainda não é um time com um patamar tão alto mas você pode ir desenvolvendo e uma dica, né? Os times portugueses não só o Sporting mas esses maiores se você segurar os jogadores você consegue desenvolver os caras para fazer um time muito forte, tá? Porque a questão é que a gestão deles é feita para fazer dinheiro, né? Vender jogador e lucrar e tal. Mas eles têm ótimos nomes sempre no elenco você consegue desenvolver ótimos nomes se você conseguir segurar os caras lá também. E entramos aí então no desafio médio a gente tem aí então o Braga curiosidade é que é uma das cidades com o maior número de brasileiros lá em Portugal e é uma cidade que a galera que vai para lá fala muito bem, né? Inclusive um salve para quem for de Braga um salve para quem for de Portugal no geral também, né? Tem muita gente que assiste aqui o canal e é português ou mora em Portugal também para Angola Moçambique a galera também de outros países enfim meu Deus é o TDAH brincadeira, não tenho não eu acho será? O que destaca o Braga é porque ele é um time emergente querendo ou não o Braga é um time que vem se destacando talvez nas últimas duas décadas ele não tem nenhum título de primeira divisão sequer lá em Portugal mas é um time que está sempre na espreita sempre brigando se um dos três grandes ali dá mola ele vai abocando uma vaguinha na Liga dos Campeões inclusive então fica aí a dica o Braga pode ser um time interessante para conseguir consolidar ele realmente como uma força lá em Portugal, né? E a gente tem aqui como desafio mais difícil mas vocês podem ficar à vontade para sugerirem outros, tá? porque a questão é que lá em Portugal a gente tem só três times que já venceram mais de uma Liga esses dois que eu vou citar aqui que são Belenenses e Boa Vista eles só venceram uma vez o Campeonato Português e fora os três grandes, né? eles são os únicos times que já venceram o Campeonato Português então em tese eles são os times com uma certa tradição de títulos assim principalmente o Boa Vista que venceu aí em 2001, né cara? mas Portugal tem vários outros times bem interessantes como o próprio Braga que eu já citei, né? que entra até no desafio mais simples um médio ali mas tem também por exemplo que a galera fala muito aí nos comentários do Vitória de Guimarães mas eu vou deixar aqui registrado o Boa Vista aí para você poder fazer também como desafio mais difícil porque o Belenenses não existiu mais na verdade ele faliu mas depois voltou mas ainda está na segunda divisão não tem ainda no IEF mas o Vitória de Guimarães também eu vou deixar aqui nessa lista de desafio difícil de Portugal e aí é um desafio muito difícil, tá galera? porque esses times eles estão muito abaixo aí tecnicamente do restante desses grandes que eu citei e você vai ter um trabalho gigantesco para fazer esses times conseguirem competir nacionalmente para depois quem sabe vislumbrar esses times competirem internacionalmente a remada é grande chegamos agora em terras holandesas meus amigos onde nós temos aí na Holanda não tem desafio simples não, tá? vai começar já aqui no médio porque a gente tem por lá dois times bem interessantes só que a Holanda ela vive uma situação curiosa a gente não tem um time só se sobressaindo durante muito tempo seguido então não existe um grande time sozinho reinando por isso coloquei o atual campeão PSV como sendo um desafio médio já ali na era de vai o PSV é um time que já foi campeão de Champions é 25 vezes campeão nacional e costuma formar bons jogadores tá? então é um time que você vai conseguir desenvolver bem e é bem bacana de fazer uma carreira na Holanda já fiz há alguns anos e gostei bastante porque realmente você tem uma disputa grande por lá o outro time também é um time que também é bastante tradicional lá na Holanda e também já venceu Liga dos Campeões já venceu duas Ligas Europas também foi campeão 16 vezes nacionalmente e é o maior rival do Ajax estamos falando do Feyenoord que também vem com um time bem interessante aí nos últimos anos tudo bem que o Feyenoord ele teve um auge maior duas temporadas atrás vendeu uma parte do time mas ainda tem alguns jogadores curiosos pra modo carreira com destaque pro atacante Santiago Jimenez que já fez história em modo carreira aqui no canal inclusive e aí a gente entra no desafio difícil e pasmem cara coloquei o Ajax maior time da Holanda quatro vezes campeão de Champions 36 vezes campeão nacional ele tá como desafio difícil porque hoje o Ajax não tem um time melhor do que principalmente o PSV tá e briga ali com o Feyenoord também por essa segunda força juntamente com outro time que vai aparecer já já então o Ajax ele tá em um período de reconstrução vai dar trabalho se você assumir o Ajax mas até pela história que esse clube tem deve ser bem interessante também um modo carreira por lá pra você tentar fazer com que eles voltem primeiramente né a serem mais protagonistas nacionais que eles vinham sendo até pouco tempo atrás e depois que eles voltem também a ser protagonista europeu a gente lembra daquele Ajax que chegou em semifinal de Champions e por aí vai recentemente né mas o time não é campeão de uma Liga dos Campeões desde 1995 então faz bastante tempo que o Ajax não tá no topo da Europa e ele sempre esteve ali com um dos gigantes europeus então vai dar um trabalho mas é uma história bem bacana de se fazer o último time do campeonato holandês aí ou dos países baixos né como preferir que eu coloquei aqui é o Anzi que já foi duas vezes campeão nacional quatro vezes campeão de Copa e é um dos times tradicionais lá da Holanda também é um dos times mais fortes dos últimos anos aí no futebol dos países baixos e curiosamente eu acho que o Anzi deve ser o time mais novo de toda essa lista ele tem apenas 57 anos a gente entra então agora numa liga que tá sendo bastante falada principalmente na janela de transferências que é a Super League basicamente a liga turca de futebol cara lá tem três grandes times eu dividi eles sim aqui em desafios mais básicos médios difíceis porque eles vivem momentos diferentes no desafio mais digamos básico eu estou colocando aqui o atual campeão da liga turca inclusive campeão com mais de 100 pontos estamos falando do Galatasaray desde a temporada passada eu venho dizendo cara fiquem de olho nos times turcos porque eles estão muito fortes cara o Galatasaray tem jogadores como Icard Batuay Ziyech Gabriel Sara Musleira Mertens e agora tá chegando ninguém menos que Ozinhem existem boatos até de que o Kazemir estaria indo pra lá então velho é um time extremamente competitivo pode dar muito trabalho na liga dos campeões eu coloquei ele num desafio básico porque o Galatasaray meio que já tá descolando um pouco em nível de elenco do restante dos outros times tá é um time forte e que já começa aí a ter um time que pode brigar sim pra chegar longe numa Champions se os caras estiverem fechados focados aí acho que eles vão dar muito trabalho como desafio médio a gente tem um time que também tem um elenco muito bom mas eu acho que tá um pouquinho abaixo ali do Galatasaray tô falando do Fenerbahçe que é também o grande rival deles por lá técnico deles é o Mourinho ninguém menos né que o José Mourinho e eles tem por exemplo jogadores como o Dzeko Endesiri acabou de se transferir pra lá também o San Maximan tem o Fred ex-seleção brasileira Tadi Chan Rabat também então é um time com muitos jogadores de mídia bons tá bons jogadores também vai dar aí esse campeonato turco essa temporada vai ser bem interessante tá galera pra fechar aqui como desafio difícil né porque ele realmente tá abaixo dos outros dois aí de uma forma de certa forma considerável mas que tem lá os seus valores também e é um time que pode dar uma surpreendida tô falando do Besiktas que hoje contratou aí por exemplo o Rafa Silva ex-Benfica também tá com o Imobile por lá tira o Imobile o zagueiro Gabriel ex-Valência o Gabriel Paulista né e Jairson Fernandes também são exemplos de jogadores do time do Besiktas então esse trio aí é muito interessante pra você jogar todos os três times são bastante tradicionais lá na Turquia são os maiores campeões então você vai ter um desafio nacional sim porque um enfrenta o outro né então vai ter uma briga entre esses três mas o grande desafio de fato desses times turcos é você tentar fazer com que os times turcos realmente quebrem essa barreira e tentem vencer as competições europeias sobretudo também é em um futuro uma Champions League de repente né cara a tendência aqui nesse modo carreira em qualquer um dos três é que você consiga valorizar o time vender esses jogadores ainda né conseguir uma graninha porque eles já são um pouco mais velhos boa parte deles mas conseguir fazer com que esse ecossistema funcione o time vai se reforçando aos poucos vai ser uma carreira bem desafiador mas que pode trazer resultados bacanas no longo prazo pra fechar então meus amigos eu fiz uma breve lista com times mais soltos de outras ligas onde não vale a pena a gente citar muitos times dessa mesma liga mas que dá pra gente citar um ou outro tá vamos começar aqui com a liga escocesa onde eu vou citar os dois gigantes da Escócia que são Celtic e Rangers e aí não tem pra onde correr obviamente se você for fazer realmente um modo carreira com esses dois times todo o foco será em tentar transformar o Celtic em um campeão europeu novamente depois de mais de 50 anos e tentar fazer com que o Rangers também chegue a um título europeu pela primeira vez em sua história tá ambos são totalmente dominantes aí no futebol escocês mas eles não estão conseguindo ter protagonismo no futebol europeu assim não estão conseguindo brigar por título de Champions há muitas décadas então a ideia seria realmente reconstruir no nível internacional outro time também que a gente pode citar com um pretexto semelhante é aqui do futebol sul-americano tô falando do River Plate que vai ter o estádio atualizado agora inclusive no FC 25 estádio completo grandão lá o novo monumental de Nunes o detalhe é que o River Plate você vai estar jogando aqui as competições sul-americanas né então você vai poder também por exemplo enfrentar os times brasileiros por mais que renéricos se você tiver dúvida de como eles vão estar presentes até por isso que eu não citei os times brasileiros aqui cara eu vou deixar o link do vídeo que eu falo sobre a Liga Brasileira no card e na descrição também você pode dar uma conferida por lá pra ver como é que vão estar os times brasileiros tá e o próximo time também que eu vou citar aqui com um desafio mais médio ali porque ele já é um time mais forte no seu país eu tô falando do Al-Ali tá que é o time é o Al-Ali da Arábia Saudita tá galera é o time por exemplo do Ivan Toney do Mares do Firmino do Gabri Veiga e do Kessier e dentre outros o Mendy também o Ibanez é um time interessante só que porque que eu citei só o Al-Ali não citei os outros times aí com investimentos que são basicamente o Al-Hilal do Neymar o Al-Nasser que é o do Cristiano Ronaldo e o Al-It-Had que é o do Benzema porque o Al-Ali é um time que caiu recentemente tá então ele voltou nessa última temporada pra primeira divisão e é dos grandes dos quatro mais investidos aí né é o que tem menos investimento tá o Al-Ali é o time digamos mais humilde dos mais ricos aí e ele é um time muito tradicional já venceu aí todos os campeonatos já foi campeão da Liga dos Campeões Árabe e por aí vai então é um desafio maior do que você pegar esses times que já estão com um investimento mais robusto né que devem voar aí no campeonato também muito provavelmente na Champions League Árabe mas lógico você pode também de repente por um gosto de um jogador ou outro né jogar com os outros também é um desafio legal até porque a gente pôde ver na última temporada que o dinheiro não comprou ainda né a Liga dos Campeões os times deram uma penada na Liga dos Campeões o time do Cristiano Ronaldo caiu cedo o time do Neymar que tava invicto não sei quantos jogos tomou duas lapadas aí na Liga dos Campeões Árabes não é tão fácil assim não por lá e agora entrando num desafio um pouco mais difícil né velho desses times mais soltos eu separei aqui pra vocês uma dupla argentina que seria o Racing e o Boca Juniors né ambos são times bons e são times que devem brigar aí por títulos nacionais lá na Argentina mas são times que nesse momento devem ter muita dificuldade principalmente pra vislumbrar um título quem sabe de libertadores né principalmente o Racing então entra o Racing aí que é um time bastante tradicional tem uma torcida tem estágio também no UFC né o L Cilindro mas é um time que você vai ter muita dificuldade assim como também o Boca Juniors talvez é um nível um pouco menor né um time um pouco mais forte do que o Racing tem por exemplo um Cavani por lá também é um time bom mas que se você botar por exemplo frente a frente com o River Plate tá complicado o River tá com o time mais forte e apesar de a gente ter lá bomboneira fazendo a diferença também no UFC né mas é um time bem complicadinho detalhe tá vai ser interessante fazer esses modos carreiras com times argentinos porque a gente teve uma parceria da EA com a Argentina com a Federação Argentina então todos os estádios aí dos principais times devem estar presentes como eu já citei pra vocês e também os placares as transmissões devem ser bem realistas bem legal cara até as faces dos jogadores também vão estar atualizadas então vale a pena dar uma conferida e pra fechar também aqui como desafio mais difícil além desses dois eu coloquei um time da MLS que será provavelmente tá pessoal o time que vai tentar bater de frente com o time do Messi que é o nosso querido Inter Miami o time do Messi né não vou botar pra jogar com o Inter Miami porque vocês já conhecem e é um time apelão pra caramba então eu botei aqui o LA Galaxy que hoje tem nomes como Gabriel Peck Puig ex-Barcelona e ele Marco Reus a grande contratação pra temporada o Galaxy é um dos líderes da sua conferência lá e a tendência é que ele acabe enfrentando cedo ou tarde esse Inter Miami porque é um time bonzinho tá um time interessante óbvio a MLS tem toda aquela questão eu diria que de todas as ligas que a gente abordou aqui talvez de fato seja a mais fraca tecnicamente mas é uma diversão interessante você tentar desafiar aí o super time montado pelo Inter Miami pra tentar levar aí da MLS ufa espero que vocês tenham curtido o vídeo comenta aqui se tem algum time que na tua visão seria interessante o modo carreira também alguns desses aqui eu trouxe de comentários de vocês do vídeo que eu fiz assim inclusive anteriormente ano passado comenta e dá o like também no que a galera comentar que você concorda pra ir divulgando lembrando pra vocês tá que aqui no canal a gente vai ter muito conteúdo de muitos desses times a gente tem modo carreira a gente tem reconstruindo a gente tem experimentos então sempre vocês vão ver esses times aí mais interessantes pra modo carreira ainda mais nesse FC25 que a gente vai ter modos novos pro modo carreira que vai ser bem legal de trazer aqui em vídeo pra vocês beleza? um beijo tamo junto e até o próximo vídeo galera até a próxima valeu e fui! tchau 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 Obrigado.